Glória a Jesus! Salve, meus amados irmãos, com a paz do Jesus. Amados, hoje quero compartilhar com vocês o livramento que Deus me deu por carregar a Bíblia. É muito importante você andar com a Bíblia. Muitos colocam dentro da bolsa, colocam dentro da mochila, tudo bem, se tiver andado de bicicleta, tudo bem, né? Mas, irmãos, carregue na mão, carregue ela visível, e Deus vai te dar o livramento, como deu-me também o livramento. Bem, antes eu quero ler, contar a experiência, que eu quero ler a Palavra do Senhor, que conta que 1 Pedro 2,6, 2 Pedro 2,6, que diz assim a Palavra do Senhor, 2 Pedro 2,6,6 e 7. E condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as em cinza e pondo-as para exemplos para que vivessem impiamente. Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta, dos homens abomináveis. O texto aqui, irmãos, nos fala que a misericórdia do Senhor para o Ló, o servo fiel, que vivia em Sodoma e Gomorra. O Senhor destruiu tudo, mas antes dão a ele o livramento. Também livrou ele mesmo, naquela cidade livrou daqueles homens perversos, aqueles homens abomináveis. E eu não tenho uma dignidade como tal, porque ele era fiel ao Senhor, muito mais que eu, não cheguei nem perto, mas estou procurando ser fiel ao Senhor, e vou tentar procurar sempre que for possível, melhorando diante de Deus. E o Senhor, irmão, teve muita misericórdia para com a minha vida. Alguns anos atrás, foi logo quando eu comprei minha bicicleta, minha bicicleta estava semi-nova. E eu, eu trabalho em Vila Velha, mas eu moro aqui em Campo Grande. Então, teve um irmão, um novo convertido, que tinha casado, recém-casado, e havia mudado lá para Vila Velha. E então, mudou para Vila Velha, conversando com ele, né, ela falou, mora aqui em Santa Rita, vem cá fazer uma visita a gente, tá, 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 então vou fazer uma visita. Aí fui e falei com minha esposa, ó, estou indo lá em Vila Velha fazer uma visita. Falei, cuidado com essa bicicleta, não, tudo bem. Fui amarrei a bicicleta, amarrei a Bíblia, atrás da bicicleta, e fui. Fui, fui pela Lineberg, e entrei ali no Tipi-Tipi. Passei, aí no final da rua, lá embaixo, aí, pare na casa dele, né, aí, pô, tá umas bênçãos lá, oramos, lembra a palavra e tal, e tal. E, só que quando eu vim, quando eu voltei para a minha casa, eu saí da casa dele, despedi dele, e fiz a mesma coisa, peguei a Bíblia, amarrei a bicicleta, amarrei a bicicleta, e eu quero acrescentar, meu, que quando eu passei, quando eu passei, um monte, um grupo de pessoas no bar, né, um monte de homens no bar que ficaram me olhando. Mas, como era um bar estranho, né, para mim, porque eu sou estranho, realmente, causa impacto, o pessoal do mundo estranho entrou aqui, o pessoal quer ver quem é, o que está acontecendo e tal e tal. Mas, não levei em conta aquilo, não. Só que, na volta, eu fiz o mesmo, amarrei a bicicleta, amarrei a Bíblia na bicicleta, e vim pedalar na bicicleta, então eu vinha. Quando eu estava distante do bar, quando eles viram que eu vinha, todos eles saíram para fora, com a intenção de levar a minha bike. Aí vieram, todos chegando na calçada assim, e eu olharam, quando eu olhei para eles, eles olharam para mim, e depois olharam para o bagageiro da bicicleta, é onde estava a Bíblia. Então, eles fixaram, como se fosse um imenso, eles fixaram os olhos no bagageiro da bicicleta, e a bicicleta, eu fui passando, e eles só me olhando. E ficaram só vendo eu indo embora. E Deus me deu o livramento, por causa da Bíblia. É muito importante, irmão, andar com a palavra do Senhor. Hoje nós vemos cristãos, né, que infelizmente, não andam mais com a Bíblia, andam com o celular. Acham que é a mesma coisa. Não é, tá, irmãos? Mas isso é para outro vídeo. A Bíblia e as Sagradas Escrituras não é a mesma coisa. Mas isso é a situação, é a explicação para outro vídeo. Então é importante, irmão, você andar com a Bíblia. É importante você viver com a Bíblia. Vai para a igreja, deixa ela bem visível. Muitas vezes a pessoa não anda com a Bíblia porque tem vergonha. Vergonha por quê? Porque, muitas vezes, dá mau testemunho. Xinga, fala piada, demorava, mexe com a mulher dos outros. Então, quando ele sai na rua, ele tem que... Pode descobrir que eu sou crente, porque se descobrir que eu sou crente, então vão querer jogar na minha cara. Então, às vezes, compra aquelas Bíbliazinhas, né? Coloca no bolso, esconde. Outra hora, coloca a Bíblia dentro de uma bolsa, sacola no supermercado, como já vi. Estou falando que eu já vi isso, irmão. Irmãos, pega o sacola no supermercado, coloca a Bíblia dentro e vem com a Bíblia como se fosse um alfeijão, um quilo de feijão de arroz, apesar que a Bíblia alimenta, né? Mas como se fosse um arroz, um alimento. Então, quer dizer, escondendo a Bíblia, escondendo o Evangelho. A Bíblia fala, ai dos tímidos, irmãos. Não é timidez, irmão, que fala assim, ah, eu sou timido. Tem pessoa que você vai dar oportunidade, ele fica sem graça, nem não sabe, com medo de errar, com medo de cantar o hino e errar, com medo de falar palavras erradas, com medo de ser criticado. E se essa timidez, irmão, não é essa timidez que a Bíblia condena. Quando a Bíblia fala, ai dos tímidos. A Bíblia condena, ela fala dos tímidos, aquele que tem vergonha do Evangelho. Aquele que tem vergonha de andar com a Palavra de Deus. Aquele que tem vergonha de dizer que é cristão, que é crente. Que, infelizmente, as pessoas, elas têm uma grande parte das pessoas, tem vergonha de andar, de dizer que é servo de Deus. Que serve o Senhor Jesus. Então, por causa do amigo, por causa de família, por causa de parentes, por causa de amigos, negam a fé. Então, onde com a sua palavra? Se eu não tivesse com a Bíblia, irmãos, eu teria perdido a minha bicicleta semi-nova. Tinha acabado de sair da loja. Eu teria perdido. Mas Deus deu-lhe o alimento, porque a Palavra de Deus, ela é poderosa para nos livrar. Não são irmãos, tem muitos irmãos. Eu conheci muitos irmãos que ganhou livramento por causa da Bíblia. Teve um pastor, um pastor da nossa igreja, lá de Santo André, irmão José da Silva. Na época, ele morava em Tapimirim, parece. Ele ia de bicicleta. Ele voltava de bicicleta. E quando ele passou, ele terminou de Campo Grande ali, ele estava em Reforma, né? Aí ele disse que o ano que passou de bicicleta, os camaradas pararam ele. Dois camaradas pararam e meteram a arma em cima dele. Me dá a mochilão. Roubaram, pegaram a mochila dele, pegaram a bolsa. Aí pegaram as coisas dele. Aí quando foram ver, não, o que tem nessa mochila aqui? A minha Bíblia. Sua Bíblia? Bíblia. Não, não, não. Pegou o seu relógio, já tinha roubado dele, devolveu ele. Não, vai, vai, vai embora. Vai embora, vai embora, irmão. Eu vou ter bicicleta e fomos embora. Porque ele estava com a Bíblia. E se ele tivesse bem, ele já tinha sido roubado, irmãos. Mas Deus fez com que eles devolvessem simplesmente porque eles souberam que dentro da mochila havia uma Bíblia. Então é importante você andar com a Palavra de Deus. Bem, quero agradecer aos irmãos por esse minuto que você passou comigo. E ore para o Moutoninho. Irmão, sou necessário de vós orações. Amém, amados? Fiquem na paz para Jesus. Amém. 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 Amém.